O mês de maio se foi, porém foi bem diferente, pois esse ano ninguém na resisteve presente. Sem café comunitário, sem festa no calendário, como a gente então fazia, a doença isoladora calou nossa difusora que tinha a voz de Maria. Bom dia, fulano de tal, cicrano José também, mas esse ano Maria não deu bom dia a ninguém. Na rua tudo esquisito e o silêncio infinito entristece a nossa voz. Vê a capela fechada sem ter barulho de nada, só deixa a alma feroz. A banda não tá tocando, Cristina também calou, Paulinho não tá filmando, no leilão ninguém comprou. Cadê a voz de Zezé, perguntando quanto é galinha, queijo e pitú? E Vicente lhe ajudando e o povo arrematando até caroço do umbu. Sinto falta da quermesse e daquele amontoado, da gente comprando tudo sem deixar nada fiado. Os noiteiros na igreja fazendo aquela peleja, trazendo a apresentação, as crianças animadas de anjinhos enfeitadas nos causa grande emoção. Passou o dia, passou a noite, tudo foi ficando igual. Sem bingo, sem pescaria, sem rifa pro pessoal. E a gente ficando assim, achando tudo ruim, tudo insorso sem ter graça. O mês de maio sem festa, pra nada no mundo presta, nem pra fazer só fumaça. Pregação de Genesi, ninguém ouviu esse ano. O breginho ficou morto sem ter o mês mariano. Sem bandeira, sem ter gente improvisando, de repente, na noite que é do artista, sem poder chegar nem perto. O brejo virou deserto, igual foto de revista. O viva a Nossa Senhora vai ser em outro momento, pois nossa comunidade vive em isolamento. Assim, vamos aguardar, sem ser do vírus refém. Com Maria de Abel, cantar sem usar o véu. Adeus, mês de maio. Adeus.